Não quero mais essa aventura Não tô afim de acabar na sepultura Ah, mulher, não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher, não venha mais mexer comigo Américo Lopes, no Cidade Esperança, é sucesso E vou dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu, me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de arma na mão Descontrolado, longuinho pra me apagar Ah, mulher, não quero mais essa aventura Não tô afim de acabar na sepultura Ah, mulher, não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher, não venha mais mexer comigo Ah, mulher, não quero mais correr perigo Não, por favor, mulher, não venha mais mexer comigo Mais uma, mais uma, mais um Américo Lopes Tô sabendo amar o batista, hein, nego? É sucesso Duas vezes por semana Ela faz freelance aqui Cuida bem da minha casa E não sabe o que sinto por ti Estou apaixonada e ela precisa saber Que nos seus dias de folga minha vida é sofrer Morro de saudade Morro de saudade Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Américo Lopes O Cidade Esperança Estou apaixonada e ela precisa saber Que nos seus dias de folga minha vida é sofrer Morro de saudade Morro de saudade Esse tipo de romance Só se vê em novela Mas o meu coração só chama por ela O que sinto no peito É amor de verdade Diarista Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com um jeitinho seu Diarista Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esquece da casa e vem cuidar de mim Américo Lopes Obrigado! Primeiro me fala Tem uma música sua que vai sair de CD novo do Amado Batista Rapaz, quem contou hein? Segredo! Não, beleza! É realmente o Amado gravou a música de composição da gente E tá saindo o próximo CD do Amado que vai estar nas lojas aí acho que no final desse mês ainda Bacana, quer mandar um beijo, quer mandar um recado, quer mandar um abraço Um abraço pro meu amigo Fábio de Carvalho, rapaz, lá da rádio daqui Um grande comunicador, um grande amigo que eu tenho Tá nos dando uma força muito grande aí E um abraço também pra dupla Marco Rossi e o Lian, meus amigos Já estiveram por aqui? Nossos amigos Vai deixar a presença da minha esposa que tá ali, aquela moça ali ó Olha ali É acompanhar o Américo Lopes Tá ali, obrigado pela presença, volte sempre Daqui a pouco você volta Com certeza Obrigado Quem quer o CD do Américo? Alê Toma Toma Aqui levanta Ó a mão Américo Lopes do Cidade Esperança